Sérgio Eu cheguei Você... Você não dá uma ordem com essa boca, sabe? Você vem andando com o ombro até aqui Com o carro até aqui Todo mundo me olhando, óbvio Você acha bem? É Vou te falar uma coisa, não tá legal Não quero cheirar não, tô bem E assim... E aí? Mas quem tá? Você vem por quê? Por que que você vem pra aula? Vou pegar minha garrafa A minha chave E o meu celular Gente, é cenista de bosta Ela é granta Vamos lá, né? E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Nem eu mesma sonhei Enfim, só posso E só quero, na verdade, cada vez mais Ter motivos pra agradecer Porque eu quero mais, né? Quero mais desafios Quero coisa nova por aí Mas tudo isso pra dizer que É bom viver essas coisas Quando a gente... É lindo ver vocês, fica quase um balé É mais bonito ver do que fazer, na verdade E aí E aí E aí E aí Olha aqui, olha aqui, quando eu ganho a estrelinha eu falo Quando eu ganho a estrelinha eu falo, quando eu não ganho eu também falo Não ganhei nada Não, foi bom hoje Eu falei que foi uma estrela pela metade Por quê? Foi meia estrela Meia estrela Por quê? Ganhei músculo, mas ganhei gordura Porque eu falei pra ela O músculo tem a gordura dele É a gordura do músculo Mas ela não entende isso Bota aqui um traço que é uma estrela Bota assim pra mim Gente, que isso? Músculo tem gordura? É óbvio que tem Tudo tem gordura O músculo tem a gordura dele Se foi o músculo com a gordura É a gordura do músculo A pessoa não entende, entendeu? Não for Socorro, ela passa Muitas espécies por aqui? Muitas espécies Variedade assim? Bastante variedade Aí ela chegou pra mim e falou assim Ai que linda Tá doente Falei, eu não essa Ela falou, morreu Falei, essa aqui tá linda, atrofiada Ai que coisa saudável Tô dói Mas aí você consegue construir um